Olha lá do outro lado, uma família de sucumimos também. Faz pouco tempo que a gente tomou essa ilha pra gente. Inclusive tem até um drill aqui no meio. A gente tá tentando pegar ele já faz um tempinho, mas ele é muito danado e conseguiu fugir da gente. Não sei bem onde ele tá agora, mas eu acho que ele ainda tá nessa ilha. Tem aquela família ali, como eu disse no começo. Eles são meio agressivos, já tô ameaçando, vou ameaçar de volta aqui, ó. Quem vocês querem? Eles tão com o filhotinho também. Eu tô com o meu aqui, só tá eu e ele, né? Porque a nossa mãe, infelizmente, ela acabou sendo devorada por um tiranossauro Rex. E ali do outro lado eu já tô vendo um giga, ó. Eita, beleza, não tinha visto ele. Vou ameaçar também. Vou ameaçar todo mundo agora. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, vamos procurar esse drill que tá aqui no meio. Vou tentar pegar ele, até pro meu filhote ir pra mim. Não sei bem onde ele tá, ele tava por aqui, ó. Eu espero que ele não tenha saído da ilha, né? Porque, tipo, a gente chegou não faz tanto tempo e ele tava morando aqui. Talvez ele tenha toca, aí ele não fugiu. E se ele tiver, né? Não sei. Vamos lá, vamos pro... Ali tá ele, ó. Ali tá ele. Olha lá. Ah! Ele tá bem ali na pedrinha, ó. Vai dar pra pegar ele. Isso se ele não pular pra água. Pera aí, eu vou ir pra esse lado. Cadê o meu filhote? Sumiu! Vamos pegar o drill, vamos pegar. O drill já tá meio embolado ali, pelo visto. Olha, ele tá ameaçando, velho. Tá bravo. Calma. Vou chegar na manha. Ele tá olhando pro filhote, ó. Ah, mas deve ter me visto já, óbvio. É, já me viu, óbvio. Vai pra lá, filhotinho. Vamos flanquear ele. Vamos dar um F aqui. Agora. Saiu daí, né? Não acredito. Eu vou ameaçar ele. Isso, vai embora, então. Se você não quer virar comida. Vou aproveitar e tomar água também, porque eu tô precisando. Vou abastecer esse bucho. É, infelizmente a gente perdeu o drill. Olha lá, ele tá brincando agora. Isso. Fica brincando. Depois tu vai ver. Olha o giganotossauro ali tentando caçar os oce-raptor. E, rapaz, ele pegou alguma coisa. O que ele pegou ali? Acho que ele pegou um Ava. Eita, nossa. Eu espero que ele não venha pra ilha, né? Vamos correr pro lado, porque eu preciso catar alguém agora. Precisamos comer. Vou ameaçar aquela família. Será que a gente vai pro outro lado ali tentar pegar? Ah, mas coitado, galera. Sério. Tipo uma família tão bonitinha também, de suco mimo. Deixe ter até um filhotinho. O problema é que eu não sei se tem a fêmea, né? Pode ser que, tipo, a gente vá ali e encontre a fêmea. Daí já era. Aí a gente vira comida. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? Eita, calma aí, filhotinho. Fiquei de boa. Vamos mandar amizade. Eita, o outro aí. Calma, calma, calma. Vamos mandar amizade aqui. Vamos ver se eles vão retribuir. Não gostou, galera. Não gostou. Calma. Caraca, é muito agressivo. Tudo bem que eu ameacei ele no começo, né? Tem isso também. Olha lá, estão olhando pra gente. Eu acho que se a gente atravessar agora, tem grande risco da... Da gente ser capturado pelo giganotossauro. Ai, eu tô com muita fome, velho. Vou precisar atravessar, não tem o que fazer. Olha o drill ali, ó. Ah, não. Esse drill tá brincando, né? Sério. Vou pegar ele. Agora ele vai ver. Vem aqui, drill. Volta aqui. Volta aqui. Ah, não. Vou ter que pegar. Ah, quanto vai ver? Isso, isso. Ah, não. Ele conseguiu chegar do outro lado. Ah, não. Vem aqui. Vem aqui. Opa, eu tenho que cuidar do giganotossauro. Ah, não. Ele tá lá longe. Beleza. Ah, esse drill vai ficar só zoando. Eu acho que ele quer a ilha dele de volta. Pode ser também. É. Realmente. Eita, nossa. Agora sim a minha barriga tá completamente vazia. Eu não sei se eu vou caçar aquele filhote. Galera, é o desespero agora. Sério. O drill, ele foi embora. Consegui expulsar ele, de fato. Então... Não sei, né? A gente não tem ninguém pra caçar. Bom. Vamos ali pro outro lado. Vamos ver se a gente pega ele. Eu vou chegar até ali e voltar. E aí, galerinha. Oh, 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 oh. Brinks. Brincadeira, brincadeira. Ai, ai. Opa. Sai da minha ilha. O cara chegou na minha ilha, velho. Pra que agredir? E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tem que alimentar a criança e eu, velho. Criança até deve estar tomando aqui um daninho já. De fome. E aí, filhetinho. O filhetinho deitou aqui. Fica aí. Oh, mandou aqui um... Eita, olha ali do outro lado. Tem um Uta ali, ó. Vamos tentar pegar aquele Uta. Vamos esperar ele ficar de bobeira. Se bem que ele tá olhando pra gente, então, né? Vamos tentar pegar o filhote ali. Ou a gente vai pra cima da família de suco. Ou a gente vai ali pra cima do Uta Raptor. Ou do Giga. What? Será que ele tá vendo se tem algum filhote? Tipo, ele viu ali do outro lado, né? Mas pode ser que... É, eu acho que ele nem sabe se a gente ia ter família diferente ou não. Enfim. Outro filhotinho tá aqui? Cadê o menino? Desapareceu. Ah, não. Tá ali embaixo, ó. Isso. Opa, 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 opa. Peraí, peraí. Aqui, eu vi uma coisa aqui no meio. É o Uta, velho. É o Uta. Olha ali o Uta. Toma. Peguei. Aê. Aê. Muito bom. Aí, filhotinho. Até o filhotinho tinha visto. Caraca, velho. Só deu uma e deitou outra. Isso que eu bati a cabeça na árvore ainda, né? Mas conseguimos aqui fazer uma épica caçada. Muito bom. Será que aquela família lá do outro lado tá com fome? Não sei, né? Bom, eu vou comer aqui, me empantuar. Vai, devora, devora. Vai comer tudo. Ó, o filhotinho já tá 100%. Perfeito. Ih, já vai acabar. Não. Vai acabar. Ó, o cara chegando aqui, ó. Eu, eu, eu. Coloca aqui, ó. Ih, deve tá com fome. Peraí, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dar a comida pra ele. Tipo, mandar amizade. Aí, ele vai chegar, comer, vai ver que a gente meio que deixou, né? Eu acho que vai ficar de boa. Tipo, ó. Calma, amizade, amizade. Fica tranquilo. Tá muito bravo. Ó, o outro filhotinho vindo também. Fica tranquilo. É paz. Paz entre os clãs. Não. Paz entre os clãs. Tá nervoso, velho. Relaxa. Fica tranquilo. Caraca, chegou o filhote correndo. Deve estar desesperado. O filhote deu uma mordida. Acabou. Eu mordei. Caraca, velho. Tu tá ameaçando ali o outro, velho. Calma. Fica tranquilo. Fica de boa, ó. Aí, isso, isso. Isso, assim. Tô tentando... Aí. Aí, eu acho que tá tudo certo agora. Será? Isso, vai pra lá. Boa. Vou tentar caçar alguma outra coisa. Eita, 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 eita. Ah, não. Se for atacar o meu filhote, vou pra cima, velho. Parou, ó. Tô tentando ser amigo, mas nem tanto, né? Você não vale nada. Beleza, tá. Eles não quiseram nada, então. Aí, ó. Eu tentei, galera. Eu tentei. Enfim. Eu acho melhor a gente até sair dessa ilha. É, porque pode ser que fique meio perigosa depois. Já que acabou a comida, eu não sei se eles conseguiram encher pelo menos um pouquinho. Pode ser que aquele sucumão ali agressivo queira atacar o meu filhote. Então, não é um local bom pra ele. Tá. Mas vamos esperar um pouquinho, né? Vai que, sei lá. Vai que chega outros comimos ou alguma coisa pra gente caçar. Que seja mais fácil. A gente já tá um tempinho aqui. Então, eu decidi sair da ilha mesmo, porque é bem melhor. Vem, filhote. Como não veio nada, então, a gente vai ficar sem o que caçar e vai acabar que eu vou ter que atacar eles ali do outro lado e eles vão atacar a gente. Então, vai ser uma loucura, né? Então, vamos sair daqui. Vamos deixar a ilha pra eles. Foi uma coisa muito boa de eles ainda não estarem com fome. Assim, não caçou ninguém, né? Olha, eu saio pra minha ilha agora. Bora, vamos sair daqui, então. Vamos por aqui. Aqui pra cima. Eita, batindo umas pedras. Vem, filhotinho. Vem. Vamos se afastar bastante. Olha lá, eles já tomaram a minha ilha. Eeeh, tranquilo. Eeeh, beleza. Podem ficar, não quero mais também. Valeu, falou. Opa, ali tem uma coisa, ó. Ou é uma pedra? Ah, não, acho que é só uma pedra. É, acho que é. Beleza, vamos sair correndo pra cá, ó. Passa correndo. Filhotinho, tá vindo? Tá vindo. O sublimo tá gritando, ó. Venha. Não, peraí. Oh! Eita, é o Giga, velho. É o Giga, não era uma pedra. Olha só aqui, ó. Ô, louco. Deve ter alguma coisa aqui, então. Ele tá bem ferido, ou seja, foi numa batalha. Pode ser que tenha algum tiranossauro, alguma coisa por aqui, ó. Ô, louco, velho. O que será que derrotou o Giga e saiu? A gente nem viu ainda. Por isso que ele sumiu do nada. Ih, rapaz. Quando vê essa carcaça aqui, é... Deu algum bicho gigante. Vamos sair, filhotinho. Vem, filhotinho. Isso. Isso, segue a minha voz. Boa. Bora, 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 bora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. E bom, pessoal, a gente também já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente tá correndo aqui porque eu não sei se... Algum dinossauro grande que caçou aquele Giga... Não sabemos o que aconteceu. Filhotinho, tá vindo? Pra cá, filhotinho. Vou dar um grito, ó. Aí, ó. Tá vindo. Ali, perfeito. Bom, então, é isso. Valeu a todos. Não esqueça de deixar o seu like e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri